O Presidente do Parlamento Nacional considera crítica à Rússia Público quando a viagem para a Áustria lei é fundamento. Esse órgão soberano mantém em funcionamento, a lei de Estado de Emergencia mantém em funcionamento, assim também participação e fórum parlamentares internacionais. A sociedade civil não é interpretação, não é interpretação sala, interpretação da LOS. Se a gente interpreta a lei, quando a gente manda a voz, a gente vai precisar. A gente vai fazer a lei, a gente vai implementar a lei. A gente vai interpretar, a gente vai interpretar a lei, não sabe? Se a gente viola, viola a lei, não vai fazer a tribunal. A gente tem que mandar a voz a gente, críticas sem fundamentos, críticas de lei e razão. Há tantas críticas públicas relacionadas com a situação de Rússia Público quando a gente enfrenta a lei, a gente tem que encontrar um encontro importante para o benefício para o Timor-Leste. Claro, se lá é importância, a gente vai participar, vai participar. É muito bom, a reportagem é mais, não é benefício. É a regla. A vantagem é que a gente vai retar, mas a gente vai retar. Se é diplomata senhor, não é muito mais. Se não é comentário, vale banhar, não é? É o presidente do parlamento. A lei é o fundamento. O presidente do parlamento nacional, a delegação, desloca para a Áustria, e a loron tolu, no fila ricas mais Timor-Leste, e a loron seno o recinhar de fulano, a fã em Lio-Rússia, Lisboa, Portugal. Leopoldina de Carvalho, Elio Gayo, Siemen. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto